Essa música agora vai fazer muita gente chorar, viu, gente? Se liga só Me fazer de outra Eu preciso ser amada Mereço ser respeitada Mereço muito mais que isso Só não peça para eu esperar um tempo Tem que ser neste momento Tem que decidir agora Ou pode ir embora Sou daquelas que sonham Com o amor só meu Sou mulher de vergonha Não sei se já percebeu Não sou mulher de ficar Nesse amor, vai cá Se for pra ficar Me dando amor De migalhas Se for dividir O seu coração Nem eu aqui Nessa ilusão Pode esquecer Prefiro viver Prefiro viver Sem você Do que me submeter Sou daquelas que sonham 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 Com o amor Com o amor Sou meu Sou mulher de vergonha Não sei se já percebeu Não sou mulher de ficar Nesse amor laica Se for pra ficar Nesse laica Me dando o amor De me engalhar Se for dividir O seu coração E eu aqui Nessa ilusão Pode esquecer Prefiro viver Sem você Do que me submeter Se for dividir